Salve quebrados, eu sou o Daniel Júnior, esse é mais um vídeo do canal, mais um vídeo de notícia. Primeiramente, vou pedir aquele like, né, você sabe já, isso ajuda muito o canal. E caso você goste de rap, se inscrever aqui no canal, se possível, se você quiser. E o vídeo de hoje é um comentário de um criador de conteúdo chamado Ruyter, e esse comentário que ele fez em um vídeo soou meio desrespeitoso ao Ice Blue do Racionais. E deixa eu dar o contexto pra vocês. Bem, o Ice Blue, há um tempo já, ele participou de um podcast. E nesse podcast foi levantado ali o nome do Emini. E aí o Ice Blue falou o que acha do Emini, que não gostava, tudo mais. E bem, pra mim não colocar palavras na boca do Ice Blue, eu vou deixar aqui exatamente ele falando do Emini pra você entender o que ele falou, como ele falou. O tema de hoje é o seguinte, artistas que só eu detesto. Por exemplo, cara, eu odeio e todo mundo acha legal pra caramba. Eu tenho um, eu tenho um, eu tenho um, até, até tentei respeitá-lo, devido a quem tinha chancelado o trabalho, que é o Emini, através do Dr. Drake e tal. Mas ele zoou o Michael. Ele fez a cota do Michael. O Emini? É. Caiu o nariz dele. Em um videoclip. Aí o que eu tava tentando entender, passei o diálogo. Não consigo ouvir. Mas você, você já ouvia as músicas do Emini e curtia? É, eu achava o, o flow era novo, né? Tá. Então, é, era uma, é um, era pesquisa. Não compreendia, não gostava, mas também não deixava de gostar. Tava tento, fazendo uma força pra... Mas deixa eu te perguntar um negócio. Mas deixa eu te perguntar um negócio pra você. Você não gostava do Emini porque ele era branco? Fala assim, o rap não pode ser feito por branco? Ah, já tem essa, já tem, não posso negar, né? Já vem com esse, com essa cisma, opa. Mas já veio chancelado pelo Dr. Drake. Então, vamos respeitar. Só que ele dentro... Mexeu com o Michael. Sendo aceito pelo movimento, sendo respeitado pelo movimento, pelo Dr. Drake, pela cultura, ele nunca poderia ter mexido com o Michael. Nunca. Achei interessante ele ter feito aquilo. Nunca. Porque... Eu podia xingar a mãe. Despropositão, né? Porque no clipe ele tem o Michael numa passagem alusiva ao anúncio da Pepsi Cola, que pegou fogo no cabelo dele. E depois tem o lance do nariz, e o nariz caindo no chão, e o Michael procurando o nariz. Agora, Blue, a galera, a comunidade de rap, toda gosta muito do Michael Jackson? Todo? Todo. Todo mundo? Todo mundo. Nem com aquela coisa dele ficar, fazer a plástica, e mudar o visual, o pessoal, não... Não tem como não gostar do Michael, mano. É... Mesmo com toda aquela parada de transformação, o cabelo, e a gente pensando, tem que ficar mais preto, no momento que a gente quer ficar mais preto, o Michael começou... Quer ficar mais branco. É, então... Mas... Depois de uns anos, você vê que ele tinha um problema, tinha um... Que ele tava tentando resolver, então, o Michael... Mas se tivesse o show do Eminem hoje, aqui em São Paulo, você não iria dizer nenhum? Nunca. O cara ligando e fala assim, Blue, tem um camarotão, tá indo um avan te buscar, vi, passo. Obrigado, irmão, não quero. Não dá, não consigo nem ouvir. Aí, Blue, tem... Parece mensagem do WhatsApp no vezes dois, né? O senhor tá com pressa no quê, né? Aí, Blue, tem Corinthians e Itoã no quadro da tarde, tem show do Eminem, vi, passo, camarote, você vai aonde? Tem a disputa de pênalti, Corinthians e Itoã. Não vou no Corinthians pra não passar raiva, não vou lá no Eminem pra não passar raiva. E, bem, esse criador conhecido como Ruita, que provavelmente vocês devem conhecer, porque tem muita página de rap que posta conteúdo dele falando de rap, e, sinceramente, eu não entendo, porque páginas de rap postam conteúdo de pessoas que não são do rap falando de rap, enquanto tem vários criadores de conteúdo que poderia ser postado nessas páginas, ajudando o engajamento de quem tá aqui pela cultura. Então, sinceramente, é até uma crítica que eu tenho umas páginas de rap aí. Mas, então, esse Ruita, ele deu a entender que não conhecia o Ice Blue, falou tal de Ice Blue, e depois dele falar que o Ice Blue falou mal do Eminem, ele fala quem é Ice Blue pra falar mal do Eminem? Tal de Ice Blue falando mal do Eminem? Ele é... Ele é do Racionais. É do Racionais. Não, o Eminem, ele é muito ruim. Quem é você, cara? Quem é você pra falar mal do Eminem? Quem é Ice Blue pra falar mal do Eminem? E, bem, como você pode ver, isso soou como deboche e desrespeito. E, bem, isso tá viralizando nas páginas de rap que tá postando e tudo mais. Tem gente marcando o Ice Blue até pra ver se ele vê e fala alguma coisa sobre isso. Mas, a notícia que eu tenho é essa hoje. E, dando a minha opinião aqui, até sem desrespeitar o Ruita, que eu pouco conheço, na real, né? Eu sei que ele é rico e que ele faz conteúdo na net e que o Casimiro reagiu à casa dele. É isso que eu sei sobre o Ruita. Mas, basicamente, mano, eu não entendo por que que essas pessoas, assim, que não faz parte do Hip Hop, nem é tirano caro não, mas não faz parte do Hip Hop, tem tanto engajamento nas páginas de rap. Entende? Enquanto tem vários mano foda que entende bastante de rap, que vive a cultura e alguns tem até a realidade semelhante à raiz do rap. Por exemplo, eu sou uma pessoa que moro em favela e tudo mais, então eu escuto rap desde criança e entendo bastante e não tem esse espaço de voz pra falar. Então, dá uma aparência que essas páginas de rap, eles acham que nós somos concorrências dele enquanto nós aqui que faz rap no YouTube, que faz conteúdo de rap, nós se vê como comunidade Hip Hop. Gente, nós tem um grupo onde está todos os criadores de rap que você conhece. Basicamente todos. Você pode falar aí nos comentários que nós vai ver se está na lista ou não e se não tiver eu me disponho a ir lá e falar e perguntar se o mano quer entrar no grupo porque nós se vê como comunidade Hip Hop isso é importante. Entende? Então eu creio que essas páginas tem que ser um pouco mais Hip Hop parar de divulgar esses bagulhos de tigrinho que não tem nada a ver com a nossa cultura. Entende? Eu entendo que pra eles também deve ser difícil questão de renda, né? Se manter como criador de conteúdo é difícil mas sinceramente tem umas páginas de rap que pulou muito longe do Hip Hop. Sobre o Ruyter mano, ele tem que ter mais respeito mesmo se ele não conhecer a pessoa. Eu estou falando dele aqui e eu pouco conheço e eu tenho respeito por falar por ele. Bem, não é a primeira vez que o Ruyter faz uma parada assim. Aconteceu recentemente com o DK47 e bem, o DK não estava nem alfinetando ele nem nada não. Ele só falou uma parada lá e o pessoal entendeu errado, o Ruyter entendeu errado e deu ali uma alfinetada, né? Eu vi alguns comentários das pessoas falaram ah, mas o Ice Blue não teve respeito pelo Eminem. Gente, o Eminem ele nem faz parte da nossa realidade. Entende? O Eminem não vai nem chegar a ver esse vídeo do Ice Blue e se chegar o que você tem a ver com o Eminem? Deixa o Eminem e falar por ele, pô. E qualquer atualização que tiver sobre essa notícia eu troco aqui pra vocês. Sinceramente, eu já conheci o Ice Blue e sinceramente eu ouvi um bolão por muito menos, muito menos, muito, muito, algo insignificativo. Então, não querendo que o Ruyter seja cobrado ou algo do tipo, mas eu fico curioso pra saber o que vai acontecer, pois quando é nós criadores de conteúdo que mora em favela que é de quebrada que realmente gosta de rap, nós recebe uma cobrança muito grande se nós fizer qualquer coisinha errada, qualquer palavra maldita e enquanto outros criadores, Playboy, por exemplo, Marco dos Anjos, pode fazer o que der na telha e não acontece nada por eles. Desabafei bastante, mas é isso, com todo o respeito aqui ao Ruyter e também ao Ice Blue e também ao Eminem, que nunca vai ver esse vídeo, essa é a minha opinião. Tudo bem? É nóis, agradece, falou. Tchau.